A Casa Assombrada e o Espírito da Bicicleta Relato longo e fantástico Opa, então vamos lá! Oi, Anny Assombrado, sou a fulana e o relato a seguir é contado pela minha mãe, mas todos de sua família presenciaram e contam a mesma história. Então se preparem, pois a história é longa. É longa, mas não é longa, tá? É longa. A minha mãe vem de uma cidadezinha pequena de interior, que fica a 106 quilômetros de Curitiba. A cidade foi fundada em 1890 por um desbravador sertanejo que foi para aquela região em busca de caça e pesca e achou o lugar farto. Decidindo se mudar para lá com a família. Alguns anos mais tarde, poloneses acabaram achando ali um refúgio e um bom lugar de morada, já que vinham refugiados da guerra. Então ali acabou virando uma típica colônia polonesa, onde até hoje muitas famílias carregam os sobrenomes quase impossíveis de se dizer e as tradições do país de origem. Pois bem, resumindo a história da cidade, agora vamos conhecer a família da minha mãe, que vivenciou junto com seus familiares todo o ocorrido. Não há nomes no relato e espero que tenha ficado bem explicado, pois escrevi com muito cuidado e carinho. Minha mãe nasceu em uma família humilde de cinco irmãos, onde é ela a mais velha e a única mulher. Ao longo da minha infância e adolescência, sempre ouço as histórias pelas quais ela e sua família passaram quando moravam ainda todos juntos. Essa história em questão sempre me foi contada por ela, meu avô e meus tios. Não tive oportunidade de ouvir a minha avó, pois ela faleceu antes do meu nascimento. Todos os detalhes são impecavelmente contados igualmente por todos eles. Então, segue o relato contado com as palavras da minha mãe. Deixa eu só ver se está tudo certinho com a gravação. Parece que sim. Vamos lá, agora é a mãe dela contando, tá? Quando eu tinha por volta dos 15 anos de idade, nos mudamos do sítio do meu avô para uma grande e antiga casa de madeira, próximo ao centro da pequena cidade. Era por volta de 1972 e a minha mãe tinha conseguido um bom emprego como servente na escola municipal. Todos estávamos entusiasmados com a nova casa. Eu mais ainda, pois enfim teria o meu próprio quarto. A casa era toda de madeira e ficava bem à frente do terreno. Tinha dois andares, sendo térreo, uma sala e uma enorme cozinha. E o andar de cima tinha quatro quartos. O terreno era bem íngreme e ficava de frente para uma rua bem alta, quase um morro mesmo. Na frente da casa havia uma pequena escada de cinco degraus que dava em uma porteira de madeira. Passando a porteira, havia um pequeno caminho de pedrinhas que ia até a varanda da casa. E ao lado da varanda descia-se para o fundo do terreno, onde tinha um paiol, um pequeno galinheiro ao lado e uma área coberta onde ficava o tanque de lavar roupas. Cômodos, muito bem distribuídos, porém o banheiro ficava do lado de fora da casa, passando o galinheiro bem ao fim do terreno. Chamava patente, naquela época. Ali ainda tinha mais ou menos seis metros de terreno que o meu pai usava para plantar um tanto de milho e cana-de-açúcar. E ao lado havia uma enorme macieira, com os galhos bem longos e folhas cheias. O fim do terreno era delimitado por uma cerca de arame farpado e do outro lado ficava um enorme matagal. Bem, tive que descrever com detalhes a casa e o terreno para que possam entender onde cada fato se passou sem ficarem perdidos. Pois bem, alguns meses após nos instalarmos na casa, pequenas coisas estranhas começaram a acontecer. Comeu? Começou com um sutil barulho no forro da casa. Nada perceptível se não ficássemos em total silêncio para prestar atenção. Ninguém deu bola de início, pois era um lugar rodeado de mato e árvores, mas então poderia ser algum pássaro ou até um inseto vivendo ali. Porém, o barulho se tornou diário e pontual. Oito horas da noite começava e ia até as três da manhã. E dia após dia ficava mais alto e perceptível. O barulho parecia algo como uma bolinha, ou algo com formato esférico sendo jogada de um lado para o outro. Só dava para se ouvir do andar de cima, por isso constatamos ser algo no forro da casa e não um ruído de passos no andar de cima. Acabou se tornando um acontecimento do dia a dia mesmo. Todos nós ignoramos e até fazíamos piada com aquilo. Meus irmãos ficavam esperando dar oito horas da noite, ficavam esperando dar oito horas da noite e quando chegava o horário eles diziam Olha lá, o fantasma da bolinha de gude vai começar. E os barulhinhos começavam. Após isso, as coisas estranhas foram aumentando. Eram migalhas de pão que apareciam aos pés da minha cama, no meu quarto, dia sim, dia não. Aquilo era muito incomum. A primeira vez que vi, achei que podia ser farelo de madeira do forro. Animal, podia ser farelo de madeira do forro. Afinal, era comum casas de madeira serem infestadas por cupim. Mas quando peguei aquele farelo na mão, eu vi que se tratava de pão. Mas como? Se eu e nem ninguém da casa tinha o hábito de comer nos quartos. A minha mãe era muito rígida com limpeza e proibia o meu pai e os filhos de comerem cômodos da casa que não fosse à cozinha. Depois, mais barulhos começaram. Agora, além de ser no forro, parecia que havia bolinhas correndo pelas paredes dos quartos do andar de cima. Lá embaixo, na sala, podia-se ouvir o ranger do assoalho, como se alguém desse passos duros e fortes nas tábuas de madeira. Aí sim, começamos a ficar assustados. Meu pai era viajante. Então, de tempos em tempos, ele passava uma temporada fora de casa a trabalho. Ao retornar de uma dessas viagens, comentamos com ele sobre as coisas estranhas. E dissemos ouvir os barulhos e que eles agora estavam nas paredes da casa e no assoalho. E eu comentei que estava achando migalhas do que parecia ser pão no chão do meu quarto. Meu pai disse de imediato que era apenas uma infestação de cupins. A casa era antiga e de madeira. Então, de tempos em tempos, tinha que ser detetizada. E assim foi feito. Porém, acho que resolveu. Negativo. Minha mãe, já encucada com todos esses acontecimentos, começou a suspeitar de que esses eventos poderiam ser espirituais. Poderia ser algum encosto ou algum rastro energético que os antigos moradores deixaram. Afinal, ao que se sabia, ninguém morava ali há anos e a casa ficou fechada por um bom tempo. Então, ela fez uma defumação em toda a casa e depois pediu para o padre Benzê. Foi aí que as coisas ficaram mais, digamos, intensas. Em uma noite, meu pai estava novamente em uma viagem, minha mãe dormia sozinha no quarto, quando acordou com um barulho de sino de bicicleta. Sabe aquelas campainhas antigas que se colocavam nas bicicletas? Plim, plim. Então, prestando atenção no barulho, viu que vinha da frente da porteira. A janela do quarto ficava na parte da frente da casa. Era um barulho rápido, como se alguém tocasse a campainha com vigor uma vez atrás da outra. Plim, 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 plim. Ela olhou pelas frestas da janela, que era daquelas tipo veneziana, toda de ripa, assim, né? Uma, as ripinhas, uma em cima da outra na horizontal, veneziana. Ela espiou, mas não viu nada. Estava um breu lá fora. Enfiada lá atrás, para o Vitor não ver. Não, não. Das luminárias. Você tem a campainha da bicicleta aí, na sua bicicleta? Estou presa lá. Ah, senão eu ia ilustrar. Mas, plim, plim. É. Então. Então ela espiou pela fresta da janela, mas não viu nada. Estava um breu lá fora. Quando ela decidiu voltar e deitar, já deixando isso de lado. Aí, novamente, aquele barulho. Só que, dessa vez, era contínuo, como se tivessem apertado e segurado a campainha. Quando já ia se vestir e pegar o lampião para ir até lá fora, ver o que é que estava acontecendo, ela ouviu a porteira abrir. E, logo em seguida, um barulho de rodas de bicicleta passando pelo quintal da casa em direção aos fundos do terreno. Ficou com medo e foi acordar um dos meus irmãos, o mais velho, entre os homens, dizendo que alguém havia entrado no quintal. Descendo as escadas, ela e o meu irmão começaram a ouvir um burburinho do galinheiro. — Alguém está roubando as galinhas — disse a minha mãe. Meu irmão prontamente pegou a espingarda do meu pai, que ficava atrás do batente da porta da sala, e saiu porta a fora em direção ao galinheiro, no breu, sem lampião nem nada. A essa altura, todos nós já estávamos acordados devido aos barulhos. Eu não ouvi nada de campainha de bicicleta, como a minha mãe havia relatado. Eu acordei e foi com o barulho forte de algumas coisas batendo contra a porta do galinheiro lá fora, e, seguido disso, o alvoroço das galinhas assustadas. Ficamos todos na sala, enquanto a minha mãe foi para fora, atrás do meu irmão. Demoraram uns minutos e, quando voltaram, estavam com cara de assustados. Meu irmão conta que, quando chegou aos fundos do quintal, viu a porta do galinheiro pendurada por apenas uma das dobradiças. Não conseguia ver muita coisa, pois estava sem nenhuma luz. Logo em seguida, chegou a minha mãe com lampião. Deram uma olhada e, de primeira, acharam que a dobradiça só quebrou. As galinhas estavam todas alvoroçadas lá dentro, mas não viam nada. Foi quando meu irmão olhou em direção à macieira e jurou que viu uma bicicleta toda retorcida aos pés da árvore. Minha mãe iluminou em direção à árvore, mas não havia nada lá. Tentaram arrumar a porta do galinheiro do jeito que deu naquele momento e voltaram para dentro. Passado alguns dias, novamente foi ouvido o barulho do sino da bicicleta. Dessa vez, o meu pai estava em casa e também ouviu. De novo, foram até o fundo do quintal olhar para ter certeza de que ninguém tinha entrado no terreno. Deixa eu abrir para a rolissa, porque não dá. Ela está aqui catando o rabo e eu fico desconcentrada. Não dá para deixar a rolissa aqui dentro. Rabinha até fica, a rolissa não. Então, dessa vez, o meu pai estava em casa e também ouviu o sininho da bicicleta. De novo, foram até o fundo do quintal olhar para ter certeza de que ninguém tinha entrado no terreno. Mas, de novo, estava tudo normal. Esse evento aconteceu durante duas semanas, pelo menos duas vezes por semana. Estávamos muito intrigados com tudo aquilo. Minha mãe já começou a ficar preocupada com os fatos. Então, pedia todas as noites para Deus para que lhe desse uma luz, que lhe fizesse entender o que estava acontecendo. Naquela noite, ela dormiu logo após rezar e teve um sonho. No sonho, ela estava no corredor do andar de cima da casa. E ao olhar para o final da enorme escadaria de madeira, ela viu uma mulher. A mulher era branca, de cabelos loiros enrolados em um enorme coque no alto de sua cabeça. Usava uma saia preta com bordados e uma camisa branca bem pliçada. Sobre a camisa usava um colete de veludo verde e sobre os ombros um lenço lilás. Era uma roupa típica de polonesa. A mulher segurava uma pequena chave em sua mão, espalmada, e apontava em sua direção, como se lhe oferecesse a chave. Ela acordou e me contou o sonho logo pela manhã. Ficou com aquilo na cabeça, pensando no que podia significar. Na noite seguinte, eu presenciei a coisa mais assustadora que me recordo de todos esses eventos. Estava eu, dormindo tranquila na minha cama, quando acordei com o barulho novamente das bolinhas correndo no forro da casa. Não sabíamos exatamente se eram bolinhas, mas o barulho fazia lembrar uma bolinha. Ouvi novamente o barulho no forro e acordei, e me sentei na cama. No teto do meu quarto, havia um pequeno alçapão, que dava acesso à parte de cima do forro. E esse buraco ficava bem em cima da minha cama. Misericórdia! Mudava a cama imediatamente... Não, mudava de quarto. Imagina você dormir no quarto que tem um alçapão. Ai, Dio, já estou vendo um relato aqui na minha mente. Tem um relato que o bicho sai do alçapão. Enfim... Até me perdi aqui. Então, o buraco ficava bem em cima da minha cama. Ele ficava fechado por uma portinha. Assim que me sentei e fiquei prestando atenção nos barulhos, fui surpreendida com algo caindo em cima de mim. Do nada, despencou aquele alçapão. Do nada, despencou daquele alçapão uma trouxa de lençol branco amarrado. Ah, louco! Gritei de pavor na hora e fui surpreendida com aquilo caindo em cima de mim no meio da noite, com a porta do alçapão fechada. Então, como aquilo despencou de lá de cima? Ele passou pelo teto, desmaterializou e materializou ali. Bom, todos da casa acordaram com os meus gritos. Meu pai, que estava em casa naquela noite, foi o primeiro a chegar no quarto, levando um lampião consigo. Esqueci de mencionar, mas naquela época nenhuma casa da cidade tinha energia elétrica e a iluminação se resumia a velas e alguns lampiões a óleo ou a gás. Logo após meu pai entrar no quarto, a minha mãe também chegou com uma vela. Perguntaram o que estava acontecendo e lhes contei, mostrando a trouxa de lençol jogada em um canto da cama. Meu pai pegou aquilo e tentou me acalmar, falando que não era nada, só um ponte de trapos, e foi desembrulhando aquela trouxa, que estava amarrada com vários nós. Assim que desembrulhou, dentro havia algumas roupas esfarrapadas, uma calça que parecia ser de criança e camisas velhas, e no meio dessas roupas uma pequena chave, bem antiga e enferrujada, para o espanto da minha mãe. No dia seguinte, todos nós estávamos bem curiosos com as coisas que foram achadas dentro daquela trouxa de lençol. E minha mãe, impressionada com a chave, que era igual a que ela viu na mão da mulher em seu sonho. Agora restava saber o que aquela chave abria. Meus irmãos subiram no forro da casa para procurar por algo que poderia ter lá, mas não havia nada que chamasse a atenção, só madeiras velhas, alguns entulhos e aranhas e muito pó. Uma semana depois, estávamos todos jantando na cozinha, quando ouvimos um grito seguido de um grande barulho vindo das escadas. Corremos para lá e encontramos a minha mãe caída no chão, ao pé da escada, com a mão no braço. Ela disse que estava descendo as escadas, quando viu ao seu lado uma mulher. Não conseguia descrevê-la, pois não tinha visto suas feições, mas sabia que era uma mulher, porque viu que usava uma saia ou um vestido. Se assustou, pisando em falso nos degraus e acabou rolando escada abaixo. Machucou o punho com a queda e teve um arranhão na sobrancelha, mas nada grave, graças a Deus. Ela não estava alucinando, dizia e nos olhava com aquele olhar de súplica, como se implorasse para que não duvidassem dela. Depois desse último evento, ficamos muito apreensivos em ficar dentro da casa. Meu pai, que duvidava de tudo e era cético sobre essas coisas, também ficou preocupado, mas não tinham muito o que fazer, pois não tinham condições de se mudar de lá. Minha mãe não comentou com nenhum outro familiar sobre os acontecimentos, pois não queria criar caso ou ser taxada de louca. A cidade era pequena e fofocas corriam soltas rapidamente. Então, se alguém além de nós soubesse, iria virar aquele falatório. Todos esses acontecimentos ocorreram durante um ano, até que a minha mãe engravidou novamente do meu irmão mais novo. Durante a gestação, parece que as manifestações da casa diminuíram. Tinha dias que nem ouvíamos as bolinhas correndo pelo forro ou pela parede. Foram meses de paz. Mas não durou muito. Assim que a minha mãe deu à luz, minha avó, mãe da minha mãe, veio passar uns dias com ela na casa para ajudar durante a dieta. Minha avó era uma mulher turrona, católica, fervorosa e destemida de tudo. Já fazia duas noites que ela estava lá quando as manifestações voltaram a acontecer. Primeiro os barulhos tradicionais das bolinhas no teto e nas paredes, depois os passos pesados no assoalho no andar de baixo e, na mesma noite, o evento com a bicicleta. Tudo isso de uma só vez. Minha avó na hora falou, essa casa está com algum encosto. Foi aí que todos nós a relatamos o que estávamos passando ali durante todo aquele ano. Ela nos ouviu com atenção, depois ficou em silêncio, olhou para minha mãe, disse então que ela deveria ter dito antes que aquelas coisas estavam acontecendo e que ia chamar alguém para ajudar a descobrir o que era aquilo e tentar limpar a casa de uma vez por todas daquela assombração. Uma semana depois, a minha avó retornou para sua casa e disse que no dia seguinte, bem cedo, estaria de volta com uma benzedeira. E assim ela fez. Me lembro como se fosse ontem. Não havia nem amanhecido. Deveria ser pouco mais de cinco horas da manhã. Minha avó bate no portão e junto com ela estava uma senhora que aparentava ter mais de 80 anos, com os cabelos curtos e bem branquinhos. Andava meio curvada, já pela idade avançada. Entramos e a minha mãe as recebeu enquanto eu ia fazer o café. Enquanto eu fazia o café, ouvi elas conversando na varanda da casa. A senhora falava bem baixinho, como um cochicho. Coisas que a minha mãe só respondia concordando. A senhora foi descendo a passagem de pedrinhas até o fundo da casa. Corria atrás para ver onde elas iam. Então a senhora se dirigiu até o pé de maçã e lá ergueu a mão encostando no tronco da árvore. A senhora mexia a boca como se rezasse. Ia fazendo sinais da cruz no tronco da árvore com a mão. Voltei para dentro e esperei elas com o café pronto. Assim que entraram, elas subiram direto para o segundo andar da casa. A senhora andava bem devagar e teve dificuldade para subir as escadas. Minha avó e a minha mãe a ajudaram. Minha mãe olhou para mim e pediu que eu ficasse ali na cozinha esperando. Assim que subiram, meus irmãos desceram com o bebê e ficaram ali comigo esperando. Demoraram alguns minutos e voltaram para a cozinha. A senhora se sentou à mesa e todos nós sentamos juntos. Então começou a falar bem baixinho, com voz roca de idosa. Palavras dela que nenhum de nós esquece até hoje. Essa casa não está com nenhum encosto ou entidade, não. Podem ficar tranquilos que o que tem aqui não lhes fará mal algum. Está perdido porque aqui foi palco de um acontecimento muito triste com ele. Ela nos contou que o que havia ali era o espírito de um menino. A família antiga que residiu na casa era de origem polonesa. Vieram nos anos 40 e construíram a casa com muito esforço. Eram pai, mãe e filho. O menino era muito arteiro e desobediente com a mãe. Em um dia, a mãe fazia as coisas de casa e não viu que o menino havia pego a bicicleta do pai e subido à rua da frente da casa. A rua era muito íngreme e o menino não sabia andar de bicicleta, que era muito grande para o seu tamanho. Desceu à rua a toda velocidade e não conseguiu frear. Acabou entrando com muita força e rapidez terreno adentro, arrancando o portão de madeira e descendo velozmente o terreno também íngreme, se chocando com muita força contra a grande árvore de maçã. A mãe do menino ouviu a campainha da bicicleta tocando ao longe e quando saiu da casa, viu o filho em cima da bicicleta, descendo o terreno e se chocando contra a macieira. Não deu tempo de fazer nada para impedir. Com o impacto, o menino quebrou o pescoço e morreu antes mesmo da mãe descer em desespero ao quintal a socorro do filho. A bicicleta também ficou toda retorcida devido ao impacto. Ficamos espantados. Como a senhora sabia de tudo aquilo com aqueles detalhes? Antes da senhora ir embora, ela fez rezas por toda a casa e disse que isso se acalmaria por um tempo, mas que lá no pé de maçã havia um baú pequeno enterrado e que lá tinham coisas que a mãe do menino tinha enterrado e deixado como um memorial para o filho. E que a minha mãe teria que achar o baú, levar até o cruzeiro do cemitério da cidade e fazer uma oração à alma do menino, pois o que havia dentro do baú era de muita importância para a pequena alma e que era por isso que ele ainda estava preso ao local. Só descansaria quando tivesse seus bens de volta com ele. Ficamos muito chocados. Parecia coisa de filme. E olha que naquela época nunca tínhamos visto um filme de terror, nem tínhamos TV em casa. Pois bem, a senhora foi embora e por algumas noites não houve nenhum barulho vindo do teto e nem do quintal. A minha mãe demorou alguns dias para criar coragem e ir procurar o tal baú. Esperou meu pai voltar para casa para ele mesmo fazer o serviço. Assim que meu pai chegou, contamos todo o ocorrido a ele e ele, agora ciente de todos os eventos, pois já tinha presenciado e sabia que não havia explicação lógica para os mesmos, foi e escavou todo o local ao redor da árvore. Demorou quase a manhã toda. Nós ficamos ali na expectativa. Meu irmão mais velho não acreditava na senhora e achava tudo aquilo história para boi dormir. Mas qual não foi seu espanto? E o de todos nós quando meu pai entra em casa carregando um pequeno baú de madeira. Era pequeno, parecia mais um porta-joias daqueles bem antigos. Porém, o baú possuía uma tranca, a chave. Meu pai estava prestes a arrombar a caixa quando a minha mãe disse A chave! A chave que achamos no meio das roupas esfarrapadas que caiu do forro poderia ser ela quem abriu o baú. E não é que era mesmo? Assim que a minha mãe pegou a chave e colocou no baú e girou, ela se encaixou perfeitamente e abriu. Nos amontoamos todos em volta da caixinha para ver o que havia dentro e o que tinha lá era fantástico e assustador ao mesmo tempo. Os itens eram os seguintes Uma carta toda amarelada e mofada com uma escrita que não entendíamos provavelmente polonês Um saquinho de veludo vermelho bem pequeno todo consumido pelo tempo Dentro dele, quatro dentes de leite Sim, não nos assustamos tanto com isso pois antigamente era comum as mães guardarem os primeiros dentinhos de leite que caíam de seus filhos e outros dois itens que nos deixaram de boca aberta Uma latinha de metal com seis bolinhas de gude e, acreditem, uma antiga e bem enferrujada campainha de bicicleta Ana, aquilo era fantástico surreal e assustador ao mesmo tempo Nós ficamos com um misto de sensações Acabamos de tirar a prova de tudo o que a senhora Benzedera tinha nos contado E aí sim todos nós acreditamos que estávamos lidando com o espírito de uma criança de fato Aqueles objetos nos explicaram praticamente todos os ocorridos que presenciávamos há tanto tempo naquela casa O barulho das bolinhas no teto e nas paredes eram de fato bolinhas de gude A campainha de bicicleta provavelmente deveria ser a que era usada pelo menino antes de sofrer o acidente Só restava saber o que era aquela carta A mãe ficou curiosa com o conteúdo da carta Como ela trabalhava na escola uma das professoras de lá era da colônia polonesa e sabia ler em polonês Levou a carta até ela e perguntou o que estava escrito A professora leu e disse que não se tratava de uma carta e sim de uma receita Sabe do que Ana? De lituano É um pão típico polonês feito com mel e centeio Aí a explicação que faltava As migalhas de pão que apareciam aos pés da minha cama O porquê da mãe do menino ter colocado a receita lá nunca soubemos Poderia talvez ser a comida favorita do garoto Bem, minha mãe fez como foi mandado Levou o pequeno baú até o cemitério Acendeu uma vela no cruzeiro das almas e rezou Depois disso não houve mais barulhos nem migalhas A casa e o espírito do menino ficaram devidamente em paz A casa por fim acabou sendo vendida pois os filhos foram casando e saindo de casa Hoje ela já não existe mais Foi demolida no lugar construído uma galeria comercial E esse é o fim do relato contado pela minha mãe Agora é a moça de novo Então, Ana e Assombrados História impressionante, não? O que mais me fascina quando a ouço são de como todos os fatos se encaixam no final Tudo o que ocorria lá na casa foi devidamente explicado e comprovado que era de fato um espírito Essa história mudou muito minha mãe e os meus tios Minha mãe teve mais fé ainda em Deus e os meus tios se encontram na espiritualidade Não tenho por que duvidar desse relato pois todos eles se juntam para contar e dão detalhes mínimos de tudo o que ocorria Enfim, espero que gostem dessa história surreal Beijos para Ana, Matheus e todos os assombrados Fui! Um beijo para você Muito obrigada pelo relato Cara, é outro filme aqui que eu vi passar Gente Que história Triste Mas ao mesmo tempo Por isso que eu falo Nem toda manifestação que acontece às vezes numa casa ou num imóvel é coisa ruim Às vezes a gente ouve barulho não sei o que já imagina que é um demônio que está vivendo na casa E não Nem sempre É o que eu falo às vezes aqui para algumas pessoas que contam algumas coisas que estão ouvindo na casa É... Te fez mal Tá te assustado A gente fica porque a gente não conhece Mas assim Enforcou durante a noite Você está vendo sombras negras não sei das quantas Sabe? Umas coisas meio opressoras Assim Se não Talvez não seja como a senhorinha disse algo É... Uma entidade ruim Às vezes é só um espírito perdido que ficou preso por algum motivo ali E aí precisa ser feito algo Um encaminhamento Alguma coisa ser resolvida para ele seguir em paz No caso precisava tirar o baú de lá Ele estava preso na árvore na casa por causa do dos pertences dele ali Quando a mãe fez isso ela não pensou talvez não soubesse nada Ela só fez numa intenção de... Né... Sei lá E o menino O menino será que estaria em algum cemitério por lá? Esse menino não tem como averiguar os antecedentes da casa os antigos donos quem foi esse menino e onde ele está enterrado Enfim Muito boa essa história Né... Muito legal E por hoje foi esse relato Pessoal Que relato hein Relato muito legal Legenda Adriana Zanotto